Oi, eu sou a Jéssica Sodré, sou atriz, professora e diretora de teatro, carioca e moro no Rio de Janeiro. Bom, eu estudo teatro desde os 10 anos de idade e aos 18 eu tive a felicidade de fazer parte do elenco de uma das novelas mais assistidas no país e no mundo, que foi A Senhora do Destino, onde eu fiz a personagem Lady Daiane. Logo depois eu fiz uma novela na Rede Record, também chamada Prova de Amor. Depois eu me formei professora de teatro e venho lecionando desde então. Eu sou completamente apaixonada pelas artes, então já passeei por todos os lugares possíveis, eu faço dança, né, street dance, já fiz circo, sem andar na perna de pau, sou pirofagista, eu sou percussionista, também arranho um pouquinho no violão. Eu falo inglês fluente e adoraria fazer parte do seu projeto.